Um quis pintar uma tela de arte concreta Um triângulo vermelho, um losango violeta Duas linhas paralelas, uma branca, outra preta E eu vi nesse momento que havia 100% De expressão e sentimento nessa tela que eu pintei Pra resumir, vou explicar O triângulo vermelho, um coração cheio do fogo da paixão O losango violeta, é a saudade enclausurada no meu coração E as linhas paralelas, uma branca, outra preta São aquelas estradas onde nossas almas caminham separadas E os sinais sem cor São minhas lágrimas de amor E os sinais sem cor São minhas lágrimas de amor São minhas lágrimas de amor E os sinais sem cor São minhas lágrimas de amor 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 São minhas lágrimas de amor